Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Setembro Botânico. Eu sou a bióloga Deise Saraiva e atuo no herbário da UFAM. E é com grande satisfação que conduzo à abertura deste evento. O Setembro Botânico é um simpósio realizado pelo herbário da Universidade Federal do Amazonas, o UAM, com o apoio dos principais herbários do Amazonas. O herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o herbário IMPA. O herbário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o EFAM. E do herbário do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, o ERBIT. O símbolo do Setembro Botânico que a gente inventou é uma representação do cuidado que deve se ter com o mesicato. Que é o nome que se dá às amostras de plantas preservadas no herbário. E nesse caso se trata da sapota do solimões, conhecida cientificamente como matizia cordata. Uma deliciosa fruta encontrada na região amazônica do Brasil. O objetivo do Setembro Botânico é a realização de ações para despertar o interesse pelas plantas por meio de palestras, mesas redondas, oficinas, séries de vídeos voltados para o público escolar e para os professores. O Setembro Botânico desse ano vem com a temática estimulando o interesse botânico nas escolas. E contou com a divulgação e conversa com os gestores de mais de 30 escolas de Manaus. Além do contato com secretarias municipal e estadual de educação. Nós iniciaremos nossa atividade botânicas com a roda de conversa Café com os Curadores dos Herbários do Amazonas. Que será imediada pela técnica do herbário ímpar, Mariana Mesquita. A Mariana é bióloga pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tem experiência na área de botânica com ênfase em taxonomia e morfologia vegetal. Participou de projetos de pesquisa relevantes na área como Flora da Reserva Duque e Guia de Propágulos e Plantas da Amazônia. Sendo coautora dos livros resultantes desses projetos. É servidora do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas. Técnica no herbário ímpar, onde atua no gerenciamento do banco de dados da coleção botânica. Então, Mariana, eu te passo a palavra para que a gente tenha uma excelente roda de conversa. E que as pessoas aprendam a valorizar as coleções e se sintam motivadas a conhecê-las. Oi, Deise. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para mediar essa roda de conversa. E eu gostaria de começar apresentando as pessoas que vão participar dessa roda. Eu quero dizer que a gente estava esperando a professora Deolinda, que é do CESIT da UEA de Itacoatiara, mas ela teve um pequeno imprevisto. Talvez ela chegue com um pouco de atraso. Então, eu vou começar e apresentar em ordem alfabética. Ela seria a primeira. Eu vou apresentar, então, a professora Maria Anália e Maria Rosalba, que são do herbário Juan. A professora Maria Anália Duarte de Souza, ela é bióloga pela Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutora em botânica pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tem experiência em biologia reprodutiva, taxonomia vegetal, recursos florestais e desenvolvimento sustentável, atuando principalmente em taxonomia de fanerógamas, biologia reprodutiva, anatomia vegetal e botânica econômica. É especialista em mirtácea, principalmente de generogênia da Amazônia. É professora na Universidade Federal do Amazonas e é subcuradora do herbário Juan. Não sei se a Anália vai entrar agora. Bom dia, Anália. Está sem som. Você está sem som. Bom dia. Muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra à Rosalba, que vai contar um pouco do histórico. Não tem problema. Vou apresentar ainda a Rosalba. Ainda não vai começar a falar. Está bom? Ah, ok. A gente vai dar um bom dia a todo mundo e depois eu encaminho a palavra para vocês. Ah, ok. Está bom? Desculpa. Está bom. Bom dia. Então, seja bem-vinda. Eu vou apresentar agora a Rosalba. Maria Rosalba da Costa Bilbe, a nossa próxima convidada. Ela é bióloga e engenheira florestal também pela Universidade Federal do Amazonas. Tem especialização em morfologia humana pelo programa PICD da UFAM e é curadora do herbário Juan. Bom dia, Rosalba. Bom dia, Mariana. Obrigada. Meu agradecimento a todos. Um bom dia a todos e a todas que estão participando desse evento. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. E, em seguida, vem o doutor Mike Hopkins, que é zoológico pela Universidade de Oxford e doutor em Biologia pela Universidade de Lancaster. Tem experiência na área de ecologia e taxonomia, especialmente em identificação botânica, manejo florestal, biodiversidade e informatização de herbário. É um amante das leguminosas, particularmente, trabalha bastante na filogenia e ecologia do gênero parque. É tecnologista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde é também coordenador do programa de pós-graduação em botânica e curador do herbário ímpar. Bem-vindo, Mike. Bom dia. Muito obrigado, Mariana. Muito bom te ver. Boa semana para todo mundo. E muito bom ver. Fantástico esse interesse. E nesse tipo. Muito parabéns para o time atrás disso. Tá bom. Então, vamos continuar com as apresentações. E, para finalizar a nossa roda, quem vai falar é o doutor Valdely Ferreira Knup, que é biólogo pela Universidade Estadual de Londrina. É mestre em botânica pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Doutor em fitotecnia e horticultura pelo programa de pós-graduação fitotecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É docente e orientador credenciado no programa de pós-graduação em botânica do INPA. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em botânica econômica, taxonomia de fanerógamas, etnobotânica, herbário e biodiversidade, principalmente nos temas relacionados a alimentos vegetais não convencionais, recursos genéticos vegetais, segurança alimentar, florística, olericultura e agroecologia. Atua na pesquisa e divulgação da SPANC, que são as plantas alimentícias não convencionais. É autor do famoso livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, no Brasil, em coautoria com Harry Lorenzo. Então, nós temos uma celebridade entre nós. E é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no campus Manaus, Zona Leste, do IPHAN. E é fundador e curador do herbário EAFM deste instituto. Então, muito bem-vindo, Aldelique Nup. Maravilha, Mariana. Muito obrigado pela apresentação, pelas palavras, belíssima, né? E aí eu vou fazer a propaganda, né? Amanhã quem vai estar mediando uns... Opa, cadê aqui, ó? Só tem que achar a câmera. Vou estar mediando esse aqui da celebridade, Mariana Mesquita, com a querida Isolde e companhia. Então, já quero aproveitar para convidar todo mundo, porque vai que o pessoal sai amanhã às 18 horas, ou 19 no horário de Brasília, né? Numa sala parecida com essa, estaremos lançando esse guia de identificação, né? De plantas amazônicas, dos frutos, das sementes e das plântulas. Então, mais uma celebridade. Está cheio de celebridades aí. Obrigada, que não... Então, gente, para começar, eu queria explicar que vai ser uma roda de conversa, então, meio informal, e cada pessoa que vai participar primeiro, cada pessoa vai ter 20 minutos, em média, para apresentar. E os ouvintes podem fazer suas perguntas no YouTube e vão ser respondidas todas no final. No final, a gente faz uma discussão sobre os herbários do Amazonas. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Então, para a gente não se alongar muito, eu já convido a curadora do herbário UAM, Maria Rosalba, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas, os participantes desse evento, e agradeço a participação de todos, em especial a Deise, professora Anália, que deram... que elaboraram esse evento e na execução do mesmo. Eu vou falar um pouco do histórico e perspectiva do herbário UAM. As primeiras coletas botânicas do herbário UAM iniciaram em 1979 com a assinatura do convênio FUA, IMPA e SUBIN, 026-79. Foi através do levantamento fito-sociológico das estações ecológicas de Anavilhanas, no Amazonas, e Maracá, em Roraima. O projeto era coordenado pelo professor Alberto Knobe, falecido, já falecido, e colaboração das biólogas Otávia Cunha dos Santos, aposentada, e eu, Maria Rosalba da Costa Bilbe, ainda nativa, uma dinossaura, né? Histórico. Nessa época, o herbário foi temporariamente alocado no Instituto de Ciências Biológicas no Bloco D e, posteriormente, passou para o Bloco Er, numa pequena sala onde funcionava o herbário. Hoje, o herbário ocupa um espaço bem maior no prédio novo do CB1. O herbário da UAM foi criado para dar apoio aos professores, coordenadores de projetos da botânica, bem como dar apoio às disciplinas ministradas para o curso de Ciências Biológicas, Ciências Naturais, Agronomia, Engenharia Florestal e Farmácia. E, atualmente, atende também aos alunos que desejam depositar o testemunho de seus trabalhos científicos e para os seguintes cursos, Engenharia de Pesca, Química, Geologia, Biotecnologia e alunos de pós-graduação. Também é atendida a rede estadual de ensino, que vem pedir nosso apoio. nós atendemos também e tem mais custos. A coleção do Juan está credenciada como instituição fiel depositária do Sergin. Também está ligada a um departamento da Protec, onde ela auxilia aos curadores das coleções da instituição. Desse modo, atende também as demandas de licenciatura ambiental de instituições de fiscalização, consultorias e comitês. O acervo do Juan hoje conta com cerca de 12 mil plantas registradas e armazenadas em armários de ferro estáticos. seu acervo é composto na maioria por plantas angiospermas e uma pequena coleção de briostas, licostas e pteridóxas. Entre as amostras de maior relevância que nós temos lá do valor econômico, medicinal, artesanal e emblemática para a Amazônia, nós podemos citar a andiroba, o guaraná, o morototó, no artesanato e a caracuramirá que é da famosa cerveja de índio, conhecida como a famosa cerveja de índio. Eu vou passar agora para a vice-curadora do herbário, professora doutora Anália Duarte de Souza, que vai falar sobre os projetos Então, bom dia mais uma vez a todos. Muito obrigada pela participação, é muito bom nós estarmos, é uma oportunidade primeira e esperamos que todo ano tenhamos essa oportunidade de divulgar os herbários amazônicos, não só para a sociedade amazônica, mas realmente com a intenção de divulgar nas escolas e trazer mais para perto a sociedade, para dentro do herbário, não é? a biodiversidade é nossa e pouco conhecida ainda da Amazônia, é um refrão, né? A Amazônia é pouco conhecida com grande biodiversidade e esses eventos, eles promovem justamente a divulgação científica em todos os meios. bem, a Rosalba falou um pouco do histórico desse herbário, eu vou me ater mais ao que tem acontecido desde o tempo da sua fundação. Então, na verdade, o herbário, ele nasceu a partir da necessidade de organizar e guardar melhor os exemplares dos projetos nos quais a universidade participou. Então, um dos primeiros projetos que deu início foi a partir de um levantamento fitossociológico na Estação Ecológica de Anavilhanas e na Ilha de Maracá, que foi feita pelos professores que ela falou, Alberto Knob e o professor Antônio Carlos Weber foram os precursores, junto da própria Rosalba e da Otávia. Então, a maioria das coletas ainda é ligada a esses antigos projetos. Esse projeto, ele foi, iniciou-se, portanto, no final da década de 70, em 79, e durou até 1981. A partir daí, outros projetos foram acontecendo sempre como uma forma de a universidade prestar consultoria. Então, a Eletronorte também convidou a universidade para que fizesse programa de resgate para aproveitar para a construção da usina hidrelétrica de Balbina. Então, esses mesmos professores, junto com alunos na época, fizeram esse trabalho de resgate da flora, uma vez que esse espaço florestal se perdeu para dar lugar ao grande lago formado por Balbina. novamente, na década de 90, esse projeto foi entre 87, 1987 e 89. Na década de 90, iniciou-se o levantamento florístico no campo petrolífero de Urucu. Então, daí, as coleções nasceram a partir dessa necessidade de atender a legislação ambiental no levantamento de áreas que sofreriam algum tipo de exploração. Depois veio o projeto Piatan, um projeto financiado pela Petrobras, durante a implantação do projeto do gasoduto na Amazônia. Esse projeto, ele deu ênfase à vegetação de várzea, então, os primeiros projetos foram na terra firme, nas terras altas da Amazônia, do Amazonas, e aqui o projeto Piatan já enfatizou as terras baites, as terras de várzea. Então, temos, portanto, representantes de plantas dos dois ambientes nesses grandes projetos. E, a partir daí, com a coleção já formada, o herbário já constituído, acho que vou tirar minha máscara, então, iniciou-se já a parte didática, ou seja, a universidade, ela começou a servir também a própria comunidade acadêmica, tá, seja da universidade mesmo, seja os alunos de pós-graduação do IMPA e outras, as escolas que nos procuravam. Então, temos projetos, o projeto Trilhas, que foi feito no campus da UFAM, que ainda hoje não tem um levantamento bem representativo, a gente tem que citar os principais problemas, depois a gente vai falar melhor, né, das dificuldades, então, a principal dificuldade são, além dos recursos humanos, recursos financeiros. Hoje, os principais projetos, eles estão voltados para tanto o projeto Trilhas, ainda continua mesmo oficialmente extinto, mas ainda há vários projetos, vários estudos de alunos terminando suas monografias ou cursos de mestrado e doutorado e com coletas pontuais na área do campus. Então, ultimamente, o maior serviço prestado é a comunidade acadêmica, seja da UFAM, seja de outras universidades e também do IMPA. Atualmente, como eu falei, um dos principais problemas da... um dos principais problemas... Eu acho que eu caí. Não? Tá. um dos principais problemas é a falta de recursos humanos, mas aí, no ano de 2007, surgiu um projeto da universidade chamado Na Forma de Bolsa de Trabalho. Então, vários alunos finalistas se candidataram a essa Bolsa Projeto. Então, houve um avanço na organização desse herbário, tanto do ponto de vista sistemático, botânico, quanto também na estruturação física. Esse projeto durou dez anos, atendeu vinte alunos da universidade, da própria universidade, e hoje nós temos como resultado a organização no sistema de... no sistema de cronxia ainda. Atualmente, ele está em organização já a partir do sistema filogenético no APAGE 4. Bem, também nós atendemos as diversas disciplinas dos professores da UFAM. Então, ultimamente, as maiores coletas, elas têm sido como resultado as coletas feitas através das diversas disciplinas ligadas à botânica, como, por exemplo, espermatófitas 1 e 2, inventário florístico, taxonomia vegetal e florestal, macrófitas aquáticas, fitogeografia e criptógamas, dos cursos de agronomia e engenharia florestal, além da biologia, psicultura, engenharia de pesca, que atende as macrófitas aquáticas e as criptógamas, e tem sido feito procurando abranger os mais diversos ecossistemas daqui da Amazonas. Então, tem muitas coletas provenientes das calhas dos rios Solimões, Amazonas e Rio Negro, Rio Branco também, das Anavilhanas, do arquipélago de Anavilhanas, do rio Ariaú, da própria Fazenda Experimental, da UFAM, que também é uma área florestal pouco conhecida, tem alguns projetos implantados, mas as coletas são escassas ainda. no município de Presidente Figueiredo e em Roraima, no Parque Nacional do Viruá, onde aulas de campo são desenvolvidas, e no Tepequém. Então, a universidade, ela continua com o seu principal objetivo, que é servir à comunidade acadêmica, mas também oferece serviços à comunidade nessas pequenas consultorias de empresas e outros serviços que, onde ela é procurada. Bem, atualmente, o herbário, ele está em processo de informatização. Antigamente, o programa utilizado era o sistema de controle de herbário, onde todas as amostras até então estavam digitalizadas, mas esse programa se tornou obsoleto. Então, a maior parte desse banco de dados foi perdido e atualmente temos um projeto financiado pela FAPEAM, que, onde nós estamos redigitalizando os dados de todas as essicatas. Além disso, nós também estamos fotografando, produzimos imagens de alta qualidade, para que seja disponibilizado o banco de dados e formar o nosso herbário virtual. Esperamos que em dois ou três anos podemos já ter todas as informações, todas as imagens disponibilizadas ao público via online. Temos alguns alunos que estão trabalhando, que são bocistas desse projeto. Estamos utilizando agora o projeto BRAMES, que foi graças ao professor, o doutor Mike Hopp, que ele deu um apoio muito grande no início da digitalização, na implantação desse programa e na produção de imagens. Então, nesse momento, é o que temos esses dois projetos aprovados, né, digital de 008 de 2019 da Coleção Biológica Museu da FAPEAM. Agora iniciamos com setembro botânico, que é esse primeiro, né, esse primeiro evento que esperamos ter financiamento para todos os anos, porque nos traz também a possibilidade não só de divulgação, mas também de trazer, de conseguir recursos materiais e humanos. Bom, eu agradeço e estou à disposição para perguntas. Obrigada. Oi, Mário, você está muda. Problemas modernos. Desculpa. Obrigada, Anália. As perguntas vão sendo feitas aí no YouTube para a gente conversar no final. Acho que vão ter perguntas para todos, né? Eu vou seguir, então, convidando agora, seguindo na... A gente tinha ido na ordem alfabética sem contar com a professora Deolinda, mas ela já chegou, nós vamos falar com ela no final. Então, agora, na ordem de apresentação, eu vou chamar o doutor Mike Hopkins para ele fazer a sua palavra. Bem-vindo, Mike. Você, eu vou botar meu aspecto. Está me vindo? Sim. Estou aqui dentro do redário ímpar, pois estou usando máscara, que tem várias pessoas se estraçando, que eu não deveria ficar sem máscara. Estou em nós, rapaz. Não posso falar contigo agora, não. O que eu queria falar é que a Amazônia é uma parte do país muito, muito importante. Tem um fantástico biodiversidade e, infelizmente, não tem todos os recursos, não tem conhecimento, não tem recursos humanos como nós gostaríamos de ter. Só temos sempre cortes, 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 e o centro da Botânica é geralmente mais no sul do Brasil, onde caem uma área de recursos. Nós fazemos o que nós podemos. mas a Amazônia tem uma longa história de exploração botânica e de robários. Antes do século retrasado, antes de 1870, mais ou menos, a maioria das coletas de material que foi feito no Brasil sumiram do Brasil. Foram para outros países que o Brasil simplesmente não tinha coleções para depositar. A única que tinha uma coleção de plantas naquela época era o próprio imperador. E não existia tipo, rabários formais. O Manaus quase teve, ou realmente teve, o primeiro rabário no norte do Brasil. tinha um pesquisador que tinha quase sangue real, se chamava João Barbosa Rodrigues, que fez expedições na Amazônia e a princesa Isabel financiou ele para criar um museu de história natural em Manaus. Foi fundado em 1883, mas, infelizmente, não durou muito tempo. estava no centro da cidade, no seu auge tinha uns 10 mil coletas de plantas, mas só uns seis anos depois que foi criado o João Barbosa Rodrigues saiu de Manaus e o museu foi desfeito, abandonado, infelizmente, e ele foi para o Rio de Janeiro, onde, dentro do jardim botânico do Rio de Janeiro, ele que fundou o rabário no Rio de Janeiro. a história de nadários em Amazônia e Manaus é até um pouco mais longo do que na própria Rio de Janeiro, no sul, que agora é o centro do botânico do Brasil. Bom, então, infelizmente, essa coleção foi quase totalmente vendida. O único fragmento dessa coleção de 10 mil amostras que ninguém realmente sabe que aconteceu foi esse material aqui, que era um coleta do próprio Barbosa Rodrigues, informação sobre a coleção aqui. Essa amostra foi achada dentro de um livro que estava parte da biblioteca desse museu. Esses livros sobre o livro estão, alguns deles, pelo menos, estão na biblioteca aqui do INPA. E dentro de um desses livros, de uma dessas revistas, foi achado esse material, que foi o material que foi baseado que o próprio Barbosa Rodrigues usou para descrever a nova espécie. E isso realmente é a amostra mais velha que nós temos coletado na Amazônia, no revário INPA. Bom, não exatamente, porque temos algumas outras coisas velhas também, mas são um pouco estranhas, porque elas são coletas que naquela época tinha as maiores de coletas saíram do país, mas tinha um certo grau de retabriação naquela época, mais recentemente, de devolver, de devolver a palavra certa, fragmentos possíveis. Aqui eu tenho, tentando extrair, uma folha, uma folha que foi coletada por Márfios. O Márfios era o botânico alemão que iniciou a flora do Brasil, a flora brasileira, e ele coletou a planta, a planta provavelmente está lá em Múnich, tenho certeza, tem também o botão da planta, que é pessoalera. Isso foi um desenvolvido e temos isso, como um tifo aqui. Essa planta aqui foi coletada em mil, não tem a data, mas a parte estava aqui entre 1817 e 20, então, essa planta, essa folha aqui, tem mais ou menos 200 anos e passa no mal do Márfios, 200 anos atrás. Essa coisa maravilhosa de plantas, coleções de plantas que simplesmente secando o material e botando em um lugar apropriado, onde não tem bichos, onde não tem fungos, onde não tem humidade, as plantas sobreviveram por muito tempo e funcionam como testemunhas para plantas. Isso é a função do retalho, testemunhas de plantas. E o que tem atrás de mim todos esses armários, aqui são exemplos de plantas montadas em Catarina, representando a flora principalmente de Amazonas. Estava olhando a primeira coleta regular, que eu achei no acervo, era este aqui, um graninho, um poás, coletado por Tierra del Pueblo, lá no sul do continente, em Nádiz, tem uma história muito interessante sobre como chegou ao nosso trabalho. Bom, mas nós temos coleta de plantas aqui, temos só um total de quase 300 mil agora, que parece muita coisa, 300 mil, realmente, muita coisa para gerenciar, organizar, informatizar, etc., mas para a biodiversidade que temos na Amazônia, é pouca coisa. Não temos, precisamos de muitas e muitas mais coletas, e espero que tenha algumas pessoas lá fora que vão ficar estimuladas que seguem essa vida de coletar plantas, que é uma coisa fácil, barata, de coletar plantas, e seria muito bom se tivéssemos mais pessoas coletadas. O rebaio ímpar, infelizmente, aquele rebaio de Barbosa Rodrigues foi perdido, o ímpar foi criado em 1952, e naquela época já teve outros rebaios na Amazônia, mas estão em Belém. O Museu Geldri, fundado por Jacques Ruba, o rebaio abriu em mais ou menos 1896, eu acho, e também o rebaio Iã, que foi criado em 1941, que é o rebaio da entrada em Belém. E o Instituto da Amazônia, da pesquisa da Amazônia, foi criado em 1952, e o rebaio abriu em 1954, e abriu o papel desse cara aqui, esse é o Dr. William Rodrigues, ele está ainda vivo, em Curitiba, agora, aposentado há muito tempo, nos anos 90, e ele criou o rebaio em 1952, ele era um engenheiro florestal, não sabia muito sobre taxonomia de plantas, mas ele virou quase um autodidato, isso, descrever muitas espécies, e era um botânico muito importante. E ao longo dos anos 50, 60, foram feitos coletas, especificamente na Reserva Duke, no Salve Adores de Manaus, em todas as áreas, e onde as coisas realmente mudaram para a vila, isso é um dos maiores áreas no Brasil, a vila é a quinta maior no Brasil, eu acredito, era por causa das atividades do Ian Prantz, o Ian Prantz era um biólogo botânico inglês, e quando ele era jovem, ele visitou Belém, e ele foi contratado para o Jardim Botânico em Nova York para especializar na flora da Amazônia, ele trabalhou principalmente com a família Crisabalanax, e ele vem para Manaus, ele vem para a Fica, em Manaus, ele ficou aqui alguns anos com a nossa família e todo dele, e passa o seu tempo fazendo expedições, e ele aumentou rapidamente o número de coletas no revário, especialmente ele tinha financiamento dos Estados Unidos, que é sempre bom, e ele tinha contatos aqui no Brasil para implementar projetos, e ele negociou um projeto imenso chamado Projeto Flora Amazônica, que era uma série de uns 35 expedições nos anos 70 e anos 80, para vários lugares na Amazônia, foi exatamente na época quando aquelas novas ruas da França Amazônica Rondônia estava sendo aberto o Tfnei, aproveitaram as novas estradas e também fizeram discussões bem no interior mesmo, e coletaram pra caramba, e eu mais de 25% desse trabalho é resultado especificamente de aquelas expedições, e o Ian Prants é o maior coletor de plantas da Amazônia, pelo menos como coletor principal, e ele também está vivo, aposentado na terra do barco. Bom, então, o trabalho é grande, mas deveria ser bem maior, né, para realmente conhecer bem a flora da Amazônia, eu acho que, em vez de tendo meia milhão de coletas, que propriamente temos nos vários trabalhos agora, ia ser bom ter mais que 10 milhões, grandes, né, então, nós realmente, para conhecer a flora da Amazônia, precisamos, mas muitas, 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 mais coletor, mas é difícil ver como isso vai acontecer agora, é difícil achar financiamento e recursos humanos para isso, mas, ao redor, continua crescendo, estou no prédio original, que foi feito em 1970, quando mudou o centro da cidade, está vendo que tem uma estrutura metálica em cima de mim, o prédio original foi dividido em dois, porque qualquer coleta sempre tem mais e mais e mais e precisa mais e mais espaço. Tem outro prédio ao lado, onde a Mariana trabalha, organização, estamos hospitando também inventário nacional do Brasil, parte da Amazônia, parte da Amazônia, e temos nossa coleção de fundos e embriófitos que também são realmente grandes. Recentemente, nós temos alguns financiamentos, incluindo do inventário nacional, que financiou esses armários deslizantes que você está vendo atrás de mim, que é um aparelho mais chique, mais organizado e aplicado em muitos mais amostros, estamos no processo de implementar um outro andar desses armários financiados pelo PINEP, já com alguns problemas estruturais no trabalho que estamos tentando resolver, e também compramos alguns lucros e a Microsoft é muito legal que facilita o trabalho que estamos trabalhando aqui. O trabalho fica aberto para visitação do público, visitação de pesquisadores e, claro, os nossos próprios alunos da nossa pós-graduação aqui. Nós recebemos muitas visitas de alunos de outras partes do Brasil também. O trabalho iniciou seu programa de informatização usando o RAMS, mais ou menos, em 2000, e isso gasta uns 5 ou 6 anos para informatizar tudo, digitar tudo, mas digitação é só o primeiro passo, ou também precisa qualificar os dados, melhorar os dados, corrigir erros. Isso tem estado praticamente 15 anos depois disso, estamos continuando isso sempre. Também tivemos em 2006, mais ou menos, um projeto de fotografar todas as amostras do trabalho que estão fotografadas e usamos as fotografias para corrigir. No momento, estamos no meio de um grande projeto financiado por FAPIAN e uma das funções deste é de botar código de barras em todas as amostras e podemos manusear melhor o material usando leitores de código de barras. Isso é muito fabuloso, mas no mesmo tempo que colocando os códigos de barras é uma ótima oportunidade de fazer um levantamento de exatamente o que temos. Realmente, o que estamos, não estamos achando. Tem muito material que está no Banco de Dados, mas não estamos conseguindo encontrar com as amostras. Não sabemos porquê. Mas são os 5% que geram esse tipo de problema. Mas estamos cada vez mais organizados. no futuro, o que nós realmente precisamos é mais coletivo. Mais coletivo. E espero, nós temos grandes problemas no IMPA de falta de concursos para novos pesquisadores. Estamos todos envelhecendo. Eu tenho 77 agora. Não, não. 67, né? Gostaria aposentar, quanto eu posso. mas estamos meio sem sem ou repuando as pessoas que estão aposentando para os lugares ou até morrer. Infelizmente, perdemos um técnico do Jardário. Esse ano também perdemos um identificador com o Paulo Assumpção, que é um grande trajeto. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Estava pensando em levar vocês para andar no trabalho, mas acho que vai ser tudo complicado. Obrigado, gente. Obrigada, Mike. Então, já que o Mike também acabou um pouquinho antes, nós vamos seguir aqui agora com o professor doutor Valdely Knup com a sua apresentação do herbário EAFM. Bem-vindo, Knup. Maravilha. Bom dia. Que bom, né? Ver aí a sala virtual bastante cheia, né? Parece que tem gente aí do Brasil inteiro. Então, quero agradecer a Mariana Mesquita e a Deise por terem submetido esse projeto a FAPEAM. Era, acho que, para o ano passado, tivemos vários contratempos com o ano 2020, o ano que não existiu praticamente, né? E aí várias mudanças e a gente ainda está se adaptando, Muita coisa boa também acontecendo, mas muitas coisas complicadas, né? Do ponto de vista climático, ambiental, sanitário, político, toda essa problemática e a gente aprendendo aí com as aulas remotas, com os eventos virtuais e com as demandas presenciais que continuam. Então, eu estou com a camiseta, resgatei essa camiseta hoje, a camiseta, eu fazia a camiseta aqui do herbário, né? Mas depois parei, hoje eu vivo as camisetas punk, que são meu uniforme diuturno, presencial e virtual, né? Para divulgar um pouco as punk. O herbário EAFM, que é o nosso acrônimo, foi criado em 2008, quando o nosso Instituto Federal ainda se chamava Escola Agrotécnica Federal de Manaus. E se a gente reparar pelo Brasil afora, a maioria dos herbários, muitos deles têm acrônimo que hoje não batem mais com o nome da instituição ou batem parcialmente, né? O próprio Juan, ou UAN, herbário da Universidade do Amazonas, né? Porque a universidade era chamada de UAR, né? Quando eu cheguei aqui em 2000, ainda ninguém falava UFAM, né? Universidade Federal do Amazonas. Entre os mais antigos é mais tradicional falar UAR, e era assim. O herbário ICN, estou vendo que tem gente do Rio Grande do Sul aqui na plateia, acho que a Carolina Echere, minha colega, lá da POS, na época, no Rio Grande do Sul, muito querida, e outros, né? Do Rio Grande do Sul que eu vi aqui, da Serra Gaúcha, no chat, lá o ICN é o herbário do Instituto de Ciências Naturais, que não existe mais, e hoje é o herbário da URGS, né? Mas tem o acrônimo que se mantém, que se perpetua, e claro que ninguém vai trocar o acrônimo. E muitos herbários, depois de alguns anos, em homenagem, eventualmente, aos seus antigos curadores, fundadores, ele continua o herbário com o acrônimo, mas eventualmente tem um segundo nome. Então o herbário é o Instituto Federal, a Escola Agrotécnica do Brasil, a maioria delas não tem herbário, que eu saiba, e deveriam ter, porque nós, nas escolas, então escolas agrotécnicas federais, né? Sempre trabalhamos com curso de agropecuária, né? De floresta, às vezes recurso pesqueiro, Zotecnia, tecnologia de alimentos, agroindústria, e outros cursos, mesmo quando era de nível técnico, de nível médio integrado, vários nomes que já passaram, e nossos estudantes de ensino médio não tinham contato com o herbário. Então quando eu entrei aqui no IFAM, olha aí, a Caroline Scherer, então chimarrãozinho aí para você, Carol, né? Super querida, botânica, né? Está lá no sulzão do Brasil, acho que em Pelotas, né? Ou em Rio Grande, acho que em Rio Grande, na FURG, imagino, e fez um trabalho aqui na Amazônia também, né? Trabalhando com a doutora Maria Lúcia Abes, com a questão da palinologia, né? Alguns herbários têm palinoteca, depois o Mike pode falar um pouco mais, afinal, o nosso herbário de referência é o herbário ímpar, né? Toda essa história que foi contada. Então o herbário, para começo de conversa, também tem as suas coleções associadas, né? Então, as palinotecas, tanto fósseis, quanto pólen atuais, também é muito importante. Então, quando eu assumi aqui no IFAM, depois do doutorado lá em Porto Alegre, na URGS, com as PANC, eu voltei para Manaus, tive a honra e a felicidade de passar no concurso público aqui do Instituto Federal, então, Escola Agrotécnica Federal de Manaus, a primeira vaga para o curso de agroecologia, para a criação do curso de agroecologia. Então, para mim, foi maravilhoso, porque eu sou agricultor desde sempre, né? E hoje eu tenho uma vida hiper, mega corrida, cada dia mais, né? Tentando manter a vida aqui de professor, de curador de herbário, de pesquisador, de extensionista, de divulgador, mas principalmente de sitiante. Então, eu não tenho mais final de semana, feriado, há muito tempo, trabalhando na roça, ontem mesmo, eu estou todo dolorido aqui de roçar, de abrir estrada, de correr atrás de trator, de limpar barranco, mas é muito gratificante, né? Aí, aproveitando a sessão merchandise, em Pelotas, né? Tomando um mate, convido vocês também para, porque é punk, como a Mariana apresentou, tem tudo a ver com herbário, tem tudo a ver com botânica. Eu, inclusive, venho fazendo um trabalho que outros colegas já estão, ou já faziam, e tem aprimorado, e tem incrementado, que é a popularização da botânica. Aqui, a gente está tentando popularizar, né? Tanto para vocês, tem vários botânicos aqui na plateia, inclusive a minha professora, Ana Odete, né? Do herbário Fuel, né? E a toda poderosa aí do INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de Tecnologias, né? Do herbário, né? da Flora e Fungos Virtuais, do CNPq, que o nosso herbário é parceiro, assim como o herbário do INPA e tantos outros, né? Então, é isso. São muitas conversas, né? Eu falo muito rápido e vou misturando as coisas, mas a ideia é dar um dinamismo. Então, moral da história, para falar de planta, né? Para sermos botânicos, para termos os livros, como eu falei no início, mas vou falar de novo, né? Amanhã é o lançamento desse livro, pessoal às 18 horas no horário de Manaus, às 19 no horário de Brasília. Quem não comprou já pode entrar no site da livraria. Eu vi alguém falando que já pediu o livro, que vai chegar, né? A editora deve mandar pelo modo impresso dos Correios. Às vezes leva 20 dias, às vezes chega em 5, às vezes em 10. Então, para quem gosta da Flora, e não só da Flora Amazônica, e todos que estão aqui, seguramente, além de quererem o certificado, hashtag quero certificado, eu espero que queiram conhecer mais um pouco sobre as nossas instituições, os nossos herbários e as nossas plantas, né? Então, isso aqui é essencial para conhecer frutos, sementes e plântulas, né? Que é uma coisa mais difícil ainda, porque se você acha um fruto caído na floresta, vai ser difícil de você saber o que é. Se você acha uma semente solta, talvez pior ainda. E uma plântula pode também não ajudar muito, porque elas têm uma grande heterofilia. Então, desde já, quero parabenizar a doutora Isolde, o Zé Luiz Camargo, a Mariana, e os demais colegas aqui, a Heloísa, a Maria Cristina e o Braulio, pela publicação desse livro, e agora em inglês, e ampliado, porque a versão em português era chamada Propágulos, né? Tinha esse nome de, também está disponível, talvez à venda ainda na editora do IMPA, em português, Guia de Propágulos e Plantas da Amazônia eram com 50 espécies e agora são com 75. Então, vale a pena ter os dois se ainda estiverem disponíveis. Então, para a gente conhecer, para esse livro existir, precisou existir o herbário, né? Então, não sei quem, né? É o Botânico e o Herbário. Então, desde sempre, desde Plínio, Velho, de Aristóteles, existia essa questão. Todo mundo é curioso para conhecer planta. As plantas nos cercas. E como eu sempre falo nas minhas aulas, nós nascemos com as plantas, vivemos com as plantas e morreremos com as plantas. Geralmente, os caixões são de madeira, vamos receber grinaldas de flores e espero que flores nativas, né? Até lá, que o paisagismo, a decoração também esteja voltado mais para a nossa flora nativa. Então, é isso. A botânica é vida, né? A gente, quando você nasce, talvez a sua mãe recebeu um buquê de plantas, né? Seja do seu pai ou de alguém da família ou de um amigo, né? Você vai para casa e já vai para um bercinho de madeira, né? Atualmente, tem de ferro, tem de alumínio, tem de plástico, mas o ideal é que fosse de madeira, porque pelo menos é compostável, vira cinza depois se queimar, vira carvão, vira adubo para as plantas e planta. Se você plantar ou manejar corretamente, é renovável, né? Não tem problema derrubar a árvore, o problema é não plantar a árvore e não deixar que elas nasçam, né? Porque a madeira é essencial. E, então, quando eu vim para o herbário, para o instituto aqui, que na época era escola agroteca, eu falei, vamos criar um herbário. E aí, comecei, até em 2008, como coletor, falei com o então curador do herbário ímpar, o Chicon, o Franciscon, tentando me cadastrar como coletor voluntário, porque, na época de estudante, lá em Londrina, no herbário Fuel, aonde começou a minha vida de herbário e de botânico, conhecendo, né, a professora Marilda Carvalho Dias, que foi minha primeira orientadora de PIBIC, a professora Nodete, que está aqui. Então, aproveitando esse mês aí de homenagem aos professores, né, não o próximo mês é dos professores, mas agora a questão do Paulo Freire, nosso eterno professor, tive vários professores que me estimularam, eu sempre gostei de planta, sempre vivi na zona rural, mas herbário eu nem sabia o que era, né, essa palavra herbário na minha época não existia no ensino médio, né, no segundo grau, não lembro de ter visto isso muito nas aulas de biologia, eu sempre gostava de planta, já tinha uma ligação, mas herbário, por isso que eu falo para os meus alunos aqui do IFAM, que eu dou aula aqui para os alunos do primeiro ano do ensino médio, às vezes para o segundo, e para o pessoal mesmo da faculdade, tá a Denilce aqui que é nossa aluna do curso de, acho que de agroecologia, né, ou de floresta, mas acredito que é do curso de agroecologia, são várias turmas, é, a gente tem essa, né, essa demanda, essa importância toda aí da, da botânica, e aí eu pensei, entrei aqui, não tinha herbário, criamos o herbário, o diretor foi receptivo, a ideia, começamos em 2008, improvisado, o lançamento oficial dele, né, ainda com a crônima EAFM, foi no dia 16 de dezembro de 2008, e acho que depois, em 2011, nós inauguramos esse prédio, que eu estou hoje aqui, onde a minha sala e o herbário, era uma salinha muito improvisada, a gente começou com um armário de guarda-roupa, de alojamento, ainda tem alguns deles aqui, eles são pequenininhos, as essicatas, que tem 42, mais ou menos assim, né, de comprimento, por 29 de largura não cabia, então elas tinham que ficar nessa posição aqui, né, para poderem caber no armário, e começamos devagar, com o apoio do herbário ímpar, né, eu mandei estagiários para lá, para separar as muitas e muitas duplicatas que o herbário tinha e tem, mas não tinha conseguido desovar, doar, fazer permuta, intercâmbio, então nos doaram muito material, eu tinha feito uma expedição para Óbidos e para Santarém em 2008, também foi incorporado aqui no nosso herbário, estava em saco, guardados no álcool, método úmido de conservação, né, com álcool e jornal e papelão, e aí começamos Pibic Junior aqui, com o projeto de florística do campus, em 2008, com alguns bolsistas, esses estudantes foram treinados lá pela Regina e pelo Cosme, né, que o Mike citou, imagina, o técnico do ímpada, o costurador mor, de montar esse cata costurando, que nos ajudou muito, sempre foi muito carinhoso comigo, atencioso, tanto ele quanto a Regina, e eu mandava estudante e bolsista todos os anos para serem treinados nessa coleção do ímpa. E aí, em 2011, a gente conseguiu o prédio, conseguimos armários deslizantes, então eu ia andar aqui pelo herbário também, nosso herbário é relativamente pequeno, para mostrar, nós temos armários compactadores também, a direção foi muito solícita em relação a isso, no início a gente não tinha nada, eu gastei muito dinheiro do meu bolso comprando cartolina, papel chambril durante muitos anos, depois a gente conseguiu alguma coisa de projetos que eu colaboro como membro e atualmente não temos nenhum projeto específico do herbário, mas eu preciso cobrar mais dos projetos que eu participo como membro e que a gente pense no herbário, eu lembrei disso agora, atrasado, depois de alguns projetos que eu estou coordenando, para comprar realmente saco, linha, agulhas, cola, coisas que às vezes você não consegue na instituição, principalmente aqueles sacos de coleta, de armazenamento, e é um orgulho, o herbário e o EAFM hoje, a gente deve estar caminhando para os 20 mil exemplares, muita coisa ainda não está no acervo digital, nem no acervo informatizado do CRIA, do Space Link, do INCT, por vários contratempos que já tivemos aqui, de fibra ótica rompida durante meses e meses, e agora estamos há dois anos, Ariane, não sei se está participando aqui, Ariane Gatti Pereira, mas ela, por forças da pandemia, por todas as questões que vivemos em Manaus, ela foi para a família dela nesse período de trabalho remoto, e então estamos com muitos trabalhos pendentes aqui, desde semana passada, ou retrasada, estamos com a bolsista nova, a Leoneida, que está trabalhando aí na sala ao lado, na sala de montagem, é bolsista do INCT, que eu quero agradecer aqui, aos coordenadores do INCT, nós recusamos bolsas durante a pandemia, porque eu até vinha para cá, porque aqui é quase a minha casa, mas eu vinha para dar aula, para usar o computador, para acessar a internet, mas não tenho tempo de trabalhar no acervo, com no máximo a manutenção, tirando água do desumidificador, inclusive levando o desumidificador para consertar e pagar do próprio bolso, como sempre, para tirar a umidade, ainda mais aqui que é muito úmido, então Mariana, desde, eu não sei como é que está o meu tempo, a hora que estiver caminhando para o acabamento, para o encerramento, podem me falar, então eu acho que a dificuldade do herbário, gente, na Amazônia, é muito pelas questões climáticas, então aqui chove muito, é muito quente, muito úmido, nossos herbários, em muitos casos, estão no meio do mato, que se você pegar lá o livro de herbário, fala que não pode estar no meio do mato, mas felizmente, tanto o do ímpar quanto o nosso, e o da própria UFAM, atualmente, apesar de estar em um prédio, em volta, felizmente temos árvore, então acho que a gente não dá para tirar as árvores, o jeito é manter o ar-condicionado ligado, o desumidificador, fazer um expurgo a cada seis meses, ou sei lá, uma vez por ano, e cuidar bem do material, porque as árvores são importantes, não só elas mortas, mas principalmente elas vivas, elas mortas na forma de escatas, que geralmente, naturalmente, você não precisa matar uma árvore para fazer uma escata, mas se for uma planta herbácea, muitas vezes sim, por isso que a gente tem que ter bom senso e técnicas adequadas de coleta, ou bom senso que a gente aprende na faculdade, nos cursos técnicos. E aí criamos o herbário, em 2011 inauguramos o prédio novo, tive a honra de ter o Mike Hopkins aqui na inauguração, a Mariana acho que veio também, eu tenho fotos, então a Anália talvez estava também, o professor Weber, que também foi meu professor no mestrado, e importante na botânica amazônica, o Mike foi meu orientador, e executou dessa obra maravilhosa que está aqui também, é nosso livro de cabeceira aqui, Flora da Reserva Duque, infelizmente, essas obras não são muito valorizadas, elas que geram centenas de dissertações, de teses, monografia, artigos, qualis a um, muitas vezes não é valorizada, por isso que esse livro está esgotado, deveria estar disponível, porque é maravilhoso, não só em PDF, porque em PDF ele é mais, é importante que esteja, e acho que não está integralmente disponível, mas principalmente impresso e atualizado, vai dar um trabalho monstruoso, com as novas identificações, determinações de plantas que estavam em DET, ou que estavam identificadas erroneamente, e atualizados também, seguindo a Flora do Brasil online em 2020, o APG4 de 2016, e outras aí, então tomara que o IMPA consiga recurso para essa reedição, em homenagem a esses autores, inclusive o Paulo Apóstolo, trabalhava comigo aqui, identificando plantas do Joy, lá da UEA, mas da UEA da Inglaterra, a universidade de lá, ou não, acho, de outra universidade até agora, na Noruega, mas o Paulo Boca, o Paulo Assunção, veio a falecer, né, pela COVID, inclusive, tinha preocupação, quando ele trabalhava aqui, falava, nossa, eu na minha idade, estou um pouco fragilizado, se eu pego essa doença, eu estou ferrado, e eu achei que não, mas infelizmente, ele pegou, e realmente, por algumas circunstâncias, você não conseguiu resistir, e o material está aqui, né, o material está aqui, esperando, talvez o filho dele, o Samuel, junto com o Antônio, o pessoal chama de cachorrinho, vai retomar a identificação, mostrando a importância desses profissionais, né, dos mateiros qualificados, dos parataxonomistas, infelizmente, parece que o Paulo Apóstolo, Assunção, Paulo Boca, o Paulinho, deixou aí um sucessor, que precisa ser treinado, ele teve o privilégio de trabalhar com esses botânicos todos aqui, inclusive o Zé Eduardo Ribeiro, que está aí na UEL, né, então é isso, gente, aí o herbário, hoje estamos com 20 mil amostras, talvez, um monte que falta costurar, que falta colar etiqueta, o diferencial do herbário EAFM, ele foi criado para isso, é que ele aceita material estéreo, material vegetativo, claro que é, de longe, não é a nossa prioridade, mas para preencher essa lacuna, principalmente, dos trabalhos que eu participo, de botânica florestal, de etnobotânica principalmente, botânica econômica, da química, eu tenho colaborado em projetos de análise química, e às vezes você não tem material fértil necessariamente, naquele momento que você vai publicar o artigo, nos trabalhos de etnobotânica, muitas vezes a gente não acha material fértil, muitas espécies praticamente nem florescem, algumas são bienais, algumas são quinquenais, sei lá, florescem a cada cinco anos, então é importante que a gente tenha material estéreo, desde que ele seja bem coletado, bem prensado, bem herborizado, bem descrito, com características de campo, bem detalhada, com nomes populares, com os usos, com todas as partes, carpoteca também, uma coisa que a gente... precisa falar, a coleção de frutos, de sementes, geralmente junto, mas poderia ser uma sementoteca, ou uma espermateca, essas coleções associadas são muito importantes, o nosso herbário, basicamente, incorpora, então, as fanerógamas, né, e criptógamas também, de samambaia para cima, raramente coletamos musgos, por falta de gente especializada para isso, alguns fungos também, cogumelos e tal, tem técnicas especiais de armazenamento, de coleta, e por falta de botânicos, de profissionais para essa área aqui, raramente temos coletado. Nosso herbário está organizado em ordem alfabética, no acervo, de A a Z, né, então, vai da família acantácea, a família zigofilácea, a professora Naudete, quando esteve aqui, nos ajudou a organizar o acervo, né, de cabo a rabo, porque ele estava meio de frente para trás, estava meio estranho, e desde então mantivemos assim, ele segue o sistema APG, a gente vai atualizando as famílias, né, pelo APG 3, 4, quando muda alguma coisa, né, e temos que mudar, né, vários gêneros mudaram de família, aí, pelo APG 4, e a gente segue isso aí, e vamos alterando aos pouquinhos, seguimos o Bramis, que o Mike nos treinou, aliás, né, Mike sempre parceiro aqui, vamos precisar de novas ajudas, principalmente que o Herbário também stand-by nesse período de pandemia, e é muito legal, porque hoje o Herbário e a FM atinge, atinge e atende, melhor, né, alunos de 14 anos, e eu falo para eles, se nessa idade de 14 anos, no primeiro ano do ensino médio, a primeira aula que eles têm aqui no IFAM, é no Herbário, a primeira, ou a segunda, que é a visita técnica aos setores, e eles já conhecem o que é uma coleção científica, a importância da escata, para que ela serve, o nome científico, a família, então, o pessoal com 14, 15 anos, já vendo isso no ensino médio, né, o pessoal do pós-médio, e aí, a importância disso para o nosso curso de veterinária, que tem a questão das plantas forrageiras, das plantas medicinais, né, da questão da fitoterapia, da questão das plantas tóxicas, né, para o curso de agroecologia também, para o curso de alimentos, para o curso de química, então, o herbário é tudo de bom, né, a gente realmente precisa de herbário para saber da fenologia, aonde a planta ocorre, e o nosso herbário está nesse nível, convido para quem vier a Manaus, né, quiser fazer visita, aqui ao acervo, coleta no nosso campus, nós temos um campus bastante preservado ainda, que tem bastante planta diferente, nós paramos um pouco as coletas aqui, por total falta de tempo, então, acho que dei o recado, acho que falei da nossa coleção, o símbolo do nosso herbário está aqui, opa, se eu achar a camiseta aqui, né, que aporou uma secropia em folha, parece uma embaúba, por isso que tem folha parecida com secrópia, né, o epíteto específico, era da família secropiácea, atualmente na família urticácea, chamado de mapati, ou uva da Amazônia, ou cucura no Alto Rio Negro, então é uma planta bem bonita, é o símbolo do nosso herbário, e eu fico à disposição para perguntas, né, e ao final, e claro, recomendo vocês a entrarem no nosso canal no YouTube, que é o arroba, que é o hashtag punknaveia, ou arroba sitiopunk no Instagram, porque punk tem tudo a ver com botânica, e as punk tem ajudado a popularizar a botânica, porque as pessoas hoje olham para as plantas e perguntam, isso dá para comer? Né, e comer é a coisa mais importante do mundo, então falar de comida e de botânica é muito gratificante, mas para tudo isso a gente precisa do herbário, e consequentemente dos taxonomistas, toda hora chega a planta para mim diferente, eu tenho que recorrer aos meus colegas e amigos, taxonomistas, e esses taxonomistas só existem graças aos herbários, e os herbários só existem graças aos taxonomistas, então, muito grato pela oportunidade. Obrigada, Knup, foi ótimo. eu vou convidar agora a professora doutora Deolinda, que bom que deu tempo, que ela chegou, que resolveu tudo, a professora Deolinda, ela é bióloga, Deolinda Luciane Rodrigues Ferreira, é bióloga, mestre em ciências ambientais, e doutora em agronomia tropical, pela Universidade Federal do Amazonas, atua nas áreas de etnobotânica, anatomia, morfologia vegetal, e meio ambiente. Ela é professora, coordenadora do curso de engenharia florestal, e vice-curadora, das coleções biológicas, do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, da Universidade do Estado do Amazonas. É um prazer ter você aqui, Deolinda, professora, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse herbário. É um prazer enorme estar apresentando junto com pessoas que são referências na área da botânica, a própria Anália, que foi minha professora na graduação, a Mariana, que nos encontramos durante os corredores, na fase de graduação, e também ela já deu muito apoio aqui a esse herbário. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Esse slide, ele vai servir um pouco de roteiro. E, ao final, vocês podem ficar à vontade. O Herbite, como foi batizado recentemente, é o herbário da unidade da OEA em Itacoatiara. A nossa unidade recebe o nome de Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, conhecido SESIT. Essa logo já foi escolhida durante os projetos, o desenvolvimento de projetos recentes de extensão e iniciação científica, acompanhada pelos alunos. Você pode passar? Então, esse herbário, ele foi criado em 1980. E o responsável pela administração e acompanhamento das atividades era o professor Antônio de Lima Mesquita, bolsista da professora Marlene Freitas. Esse herbário, inicialmente, ele recebia o nome de RITAM. E servia de base para auxiliar as aulas didáticas das disciplinas de botânica, anatomia e sistemática para o curso de tecnologia da madeira. As atividades, então, práticas ou didáticas, quando esse herbário não acontecia, recebia somente o apoio do herbário do IMPA. Posteriormente, depois da criação desse herbário, aconteceram também a formação, a construção e consolidação do curso de engenharia florestal na UTAM. E, lógico, toda a coleção foi utilizada também para as disciplinas do curso de engenharia florestal e que se estende até hoje a utilização do herbário. O herbário começou com a doação de 20 acicatas oriundas do IMPA. Pode passar. O objetivo desse herbário, quando criado, além de dar apoio às disciplinas nas atividades didáticas, seria catalogar as espécies amazônicas fornecedoras de madeira. O curso de engenharia florestal, que surgiu posteriormente, ou de tecnologia da madeira, com a necessidade do governo do Estado de interiorizar a Universidade do Estado do Amazonas, o curso de engenharia florestal foi trazido em 2003 para o município de Itacoatiara, em razão da existência de um polo moveleiro, que hoje não está tão forte, mas que ainda tem a mil madeiras aqui, que dá suporte a essas atividades. Em 2008, somente, depois da unidade Itacoatiara sair da função de núcleo para centro, é que o herbário foi trazido, depois de também ter um espaço destinado para receber essa coleção, em 2008 ele começou a fazer parte da infraestrutura do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara. O professor Mesquita, ele não continuou ministrando aulas em Itacoatiara, ele seguiu outros caminhos depois do doutorado, e a professora Melissa Schalco Fernandes, contratada na época, foi quem acompanhou esse herbário inicialmente, desenvolvendo alguns projetos de iniciação científica, e com o apoio constante do INPA, ela tinha muito contato com o Mike, e todo o apoio o INPA fornecia para acompanhamento dessas atividades. Essa coleção, ela conta com 4.372 escicatas, distribuídas em armários de aço, o espaço onde ela está organizada é num espaço de 56 metros quadrados, com o passar dos anos, o centro expandiu, mas não em infraestrutura, mas em atividades, em 2013, o professor que ingressou através de concurso público, Loury Cleman Jr., aprovou proposta no edital da FAPEAM, de coleções biológicas, e desenvolveu, formou novas coleções, com uma coleção de pássaros, e uma de insetos, e hoje, esse espaço de 56 metros quadrados, onde o herbário está inserido, abriga não só o herbário, mas também essas duas outras coleções, e a sala passou a ser chamada de Laboratório das Coleções Biológicas. Nomeado ainda como curador, está o professor Luiz Henrique Gainete, que está afastado para o doutorado, eu então, estaria assumindo essa vice-curadoria, quando a UFAN esteve aqui, e teve contato comigo, eu ainda estava coordenadora do curso de Engenharia Forestal, mas esse título foi somente até o dia 30 de agosto, hoje o curso tem um novo coordenador, que é o professor Daniel Ferreira Campos, mas eu continuo docente do centro e envolvido em outras atividades, sou eu que ministro as disciplinas de botânica, botânica básica, morfologia vegetal, que fazem parte do ciclo básico de disciplinas do curso, o funcionamento do herbário, ele se dá com o apoio de bolsistas, não existe uma equipe específica para o herbário funcionar, então eu escrevo projetos, a UEA abre editar de extensão, aí tem o apoio da FAPEAM nos projetos de iniciação científica, então para que o herbário não fique parado, depois então do falecimento da professora Melissa Schalco, fiquei quase que de forma obrigada mesmo, até por saber de todo o amor que ela tinha por esse laboratório, fiquei então responsável por tentar manter esse funcionamento, e isso só foi possível através de projetos de extensão e iniciação científica, e com o apoio dos alunos, porque não existe um técnico aqui destinado para o herbário, não temos um especialista para identificação, não temos uma equipe para manter essa informatização, então todo o funcionamento mesmo, a digitalização das escicatas que está em fase de construção, a composição das escicatas, as atividades de herborização, a limpeza dessas escicatas que já estão incorporadas nesse acervo, a recepção de todo o material que chega ao SESIT para compor, para fazer parte, para ser incorporado, é acompanhado pelos bolsistas orientados por mim. Estabelecemos exigências para as atividades de monografia, hoje o aluno, para ele concluir o curso de engenharia florestal, faz parte dos documentos exigidos, toda a papelada de incorporação do seu material botânico ao acervo existente no Herbite. E os alunos, então, ficam acompanhando todas essas atividades, além de divulgar o Herbário também, juntamente com alguns professores. Pode passar. As dificuldades, imagino que sejam as existentes em todos os herbários, que está concentrado na identificação do material, nós sempre pedimos que o material que seja trazido por pessoas externas ou mesmo dos nossos alunos, eles procurem fazer essa identificação recorrendo ao IMPA ou em muitos momentos, até o próprio professor Knup, ele não deve lembrar, mas eu já enviei até a imagem de esse Cata por WhatsApp e ele ajudou em identificação. A Mariana recebe o nosso material, eu já recorri também a algumas pessoas responsáveis no Herbário do IMPA, deixando esse Cata para que essa identificação acontecesse. Aqui nós não temos uma pessoa, um taxonomista, nós não temos um especialista. Outra dificuldade é manter a equipe que é treinada, os alunos, como nós sabemos, eles não ficam fixos na universidade após o recebimento do título, eles são egressos e só seria possível mantê-los através de bolsas de apoio técnico que ainda não conseguimos, mas temos a intenção de trazer alguns desses alunos que acompanharam o treinamento do Brames, que acompanharam o treinamento de herborização, as formas de coleta, que eles possam retornar para continuar contribuindo. Considero como um sucesso ainda manter o funcionamento mesmo com todas essas dificuldades. Pode passar. Aí eu relacionei aqui alguns projetos, esses projetos são desenvolvidos, foram todos escritos por mim, para submeter nos editais de extensão, além de colaborar com a manutenção do herbário, mantendo os alunos em todas as atividades, esses projetos permitem também a popularização da botânica, atingindo o público escolar, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Só para vocês terem uma ideia, nós oferecemos até cursinho preparatório de botânica para as turmas do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Hoje, os vestibulares fazem seleção de forma seriada e também o vestibular geral, então, esse cursinho ele tem colaborado no ingresso dos alunos, principalmente de escolas públicas, no momento que eles acompanham esses vestibulares e, assim, além disso, nós trabalhamos projetos com plantas medicinais, oferecemos treinamentos online, utilizando a nossa plataforma AVA para professores da rede pública, são vários projetos que são desenvolvidos aqui, nessa tentativa de manter o herbário funcionando e também de popularizar o ensino da botânica. Pode passar. Aqui, então, são outros herbários, nós utilizamos também atividades lúdicas, propostas na educação ambiental para trabalhar a botânica em comunidades rurais e várias outras tentativas de resgatar a familiarização da botânica para o público em geral. Pode passar. A divulgação, aqui são outros projetos, pode passar esse slide também. As formas de divulgação do herbário acontecem, faz parte também como atividade dos projetos de extensão a elaboração desses documentos. Então, eu oriento os alunos das nossas necessidades, eles contribuem na criação, na elaboração desses documentos e, posteriormente, esses documentos são enviados às instituições. O aluno, além de levar um ofício de apresentação do herbário, ele também leva uma cartinha de apresentação dele, quando eu não posso estar junto, para que ele possa ser bem recebido pelos diretores de escolas e também por instituições de ensino e pesquisa existentes no município de Itacoatiara. Todo o treinamento oferecido tanto ao público externo quanto aos nossos alunos de graduação, desde os calores, desde os calores, quando ingressam, esses treinamentos são oferecidos pelos nossos bolsistas e nós utilizamos também as redes sociais para que esses projetos possam ser divulgados. Existe até publicação na revista de extensão da universidade ainda dos resultados desses projetos com uso de redes sociais, uso da educação ambiental, dessas atividades lúdicas que dão apoio também a essa divulgação do herbário e do ensino da botânica. Pode passar. Eu não poderia deixar de destacar os alunos que contribuíram mais efetivamente nas atividades do herbário desde que eu fiquei à frente de manter esse funcionamento. Eu coloquei a foto de alguns deles aqui na primeira tem o Andrew que desenvolveu o projeto de extensão, o Francisco Roberto, a Adriele e de forma mais efetiva recentemente a Eriele que esteve acompanhando todas as atividades do herbário. Pode passar. Atualmente quem acompanha ele até apareceu muito no vídeo que foi gravado é o Francide Lira Jr. O Francide que está com um projeto de extensão e edição no herbário e muitos momentos esses meninos levam muito mais informações até que eu que estou envolvida em várias outras atividades da universidade então quando tem necessidade eles me acompanham só para vocês terem uma noção da nossa dificuldade de identificação recentemente na minha tese de doutorado eu tive um uma planta que nem o IMPA conseguiu identificar e eu tive a necessidade de mandar esse cata para Recife para especialista da família como ele nasce e ainda assim ela demorou nove meses para identificar esse material ele por muito tempo ficou na expectativa de ser uma espécie inédita mas ela conseguiu fazer a identificação e hoje o material já consta no acervo da nossa coleção aqui então o Franci tem acompanhado a coleção hoje e mantido as ações do herbário em andamento todas as todos os exemplares todo o material distribuído em quarenta e nove ordens cento e trinta e nove famílias todo classificado ainda no APG3 e a cada menino que entra nesse herbário ele vai tentando manter a digitalização dessas escicatas a separação das duplicatas eles receberam o treinamento do Bramish e quem deu foi a Mariana gentilmente esteve em Itacoatiara e nos deu esse treinamento mas ainda falta muito para consolidar essa informatização do herbário do SESIT pode passar e eu deixei por último aqui a foto da Cássia Regina de Souza essa aluna foi guerreira assumiu comigo inicialmente toda a responsabilidade após a morte da Melissa Schalke a Melissa foi que ainda deu os primeiros treinamentos de herborização tanto para mim quanto para os alunos a Cássia foi bolsista de iniciação científica foi bolsista de extensão para vocês terem uma noção do tempo que ela ficou à frente desse herbário ela que atualizou essa a espécie a tripogandra gandulosa demorou um tempo para para ser identificada tem o foto não está aqui comigo mas posso enviar depois professor Kinoop é que ele está me perguntando aqui ela é utilizada no tratamento da diarreia aqui por comunitários na zona rural de Itacoatiara essa essa espécie ela é conhecida vulgarmente aqui pelos comunitários como Tapacu então nós temos a escata incorporada aqui no herbário então só continuando a Cássia foi quem iniciou o trabalho de informatização de digitalização das imagens das escatas ela foi quem contribuiu mais efetivamente na organização desse herbário desenvolveu até monografia apresentando as coleções biológicas esse material ele está em fase de de análise para publicação e eu gostaria muito inclusive de trazer a Cássia posteriormente para a universidade para que ela continue atuando porque ela tem muita afinidade com o herbário e talento mesmo trabalhar com o herbário além de ter tempo precisa ter afinidade e paciência para manter e eu realmente estou destacando esses alunos por terem conseguido manter durante esse tempo até aqui esse funcionamento do herbário e e todas as atividades que nós propomos então eu estou à disposição essa foi uma breve apresentação do herbite e eu agradeço a oportunidade Obrigada Adel foi ótimo fiquei impressionada com tanto de atividades que vocês desenvolvem tanto de extensão quanto dentro da universidade impressionante eu agradeço a todos os participantes acho que agora todo mundo vai entrar aí não estou vendo as perguntas no youtube mas eu gostaria de começar essa então essa conversa aqui depois de todas as apresentações formulando uma pergunta para todos eu acho que nem para todos porque a minha pergunta era principalmente relacionada ao que cada herbário está fazendo para aproximar o público infanto-juvenil na verdade o público de ensino fundamental de ensino médio porque com a minha experiência no herbário ímpar eu vejo que a gente tem muita visita de graduação mas é mais difícil a gente ter acesso a escolas mas eu vi então na fala do Knupe na fala da Deolinda o tanto que eles já esses dois herbários impressionantemente já atuam com esse público então eu gostaria de perguntar da professora Anália e ao Mike o que esses herbários vêm fazendo com relação a isso ou se tem projetos para isso professora Anália pode ser? está sem som não estamos ouvindo Ah, desculpa era problema no meu fone ok então nós temos vários projetos não todos relacionados diretamente ao Juan mas que envolvem as escolas então temos alguns projetos de extensão como o projeto bioação iniciado pela professora Denisa e hoje conduzido por nós duas eu e ela que envolve as escolas do entorno da UFAM esse projeto está mais relacionado ao meio ambiente então nós trazemos turmas de crianças principalmente do ensino fundamental dois porque nós adentramos as trilhas então pegamos essas crianças falando de educação ambiental vamos na escola e depois elas têm um dia de entrada nas trilhas e aí nós falamos do meio ambiente mas também com as árvores esse projeto ele já tem cerca de oito versões então são duas a cada ano são duas vezes que fazemos esse projeto depois temos o projeto da professora Veridiana que também é dentro do projeto de extensão que está mais relacionado com a cegueira botânica é realmente mais voltada para o conhecimento botânico e uma das versões inclusive foi realizada com os alunos do IFAM com o apoio do professor Knup além disso temos projeto duas vezes tentamos envolver o público idoso também para levar esse sim era relacionado com o herbário mas infelizmente por conta de situações mesmo dos próprios idosos depois da pandemia ainda não realizamos concretamente temos temos o projeto Jardim Botânico que por causa da pandemia não saiu do papel mas envolve os professores da biologia do FCA que a ideia é construir jardins nas áreas abertas da universidade envolvendo também os alunos mas depois envolver a sociedade em geral um jardim botânico filogenético de ordem filogenética então para o ensino também da sistemática temos um projeto que é foi que está sendo coordenado pela professora Eva da biologia com plantas ornamentais e com possibilidade de termos recursos através do projeto universal do CNPQ além disso são várias as atividades que envolvem alunos da rede pública inclusive a própria página do Juan que tem um programa de visitas programadas mas ainda não recebemos nenhum pedido de escolas então na verdade tanto o projeto Trilhas ele quer promover as visitas no campus no herbário na floresta tem alunos que não vão que não conhecem essa página aí do Juan tem uma parte chamada de visitas que o objetivo é receber grupos da sociedade em geral então esses são os projetos mas como realmente o herbário ele tem sido pouco divulgado dessa forma né nós esperamos que o setembro botânico ele possa trazer mais pessoas principalmente envolver esse público infantil juvenil a nossa esperança que realmente todo ano tenhamos possibilidades de realizar além de outros eventos esse evento setembro desse ano envolveu todas as datas relacionadas com o meio ambiente como está na página e a partir daí nós queremos realmente trazer mais a sociedade para dentro do herbário né e é isso temos também vários a semana de biologia os pibiques os mestrados agora os pibiques e todos os alunos eles têm os alunos das disciplinas também oferecidas eles têm como uma obrigatoriedade não só coleta mas também colocar no banco de dados preparar as cicatas desde a desentraçação até porque faz parte da formação mas também como uma maneira de ajudar nesse trabalho de organizar o herbário como falamos é um problema de nós inclusive do INPA que é o maior herbário daqui temos problemas com recursos humanos e também recursos financeiros então por isso que nós desenvolvemos também os alunos com uma de suas obrigações deixar esse carta pronta e etiquetada e já no banco de dados é isso tá ok não sei se a Rosalba quer acrescentar alguma coisa então a professora Nália já respondeu bastante mas a UFAM tem um programa VIP onde ela traz alunos do ensino médio ensino fundamental para fazer visitação e uma das visitações que eles fazem é o herbário sempre os alunos vão visitar o herbário aí a gente dá uma pequena demonstração de como é feita de cicatas o funcionamento do herbário é então é isso aí tem essa visitação ao herbário do pessoal do ensino médio e ensino fundamental e tem algumas escolas também que que fazem visitação escola de estadual e municipal obrigado obrigado essa é a área talvez que o nosso trabalho do Impro poderia agir mais né que estamos fazendo o momento nossa concentração é mais em alunos de mestrado e doutorado né e também visitas de graduação e não temos muito de extensão na escola, que é uma coisa que é ótima. O problema é sempre, não são tanto o financiamento, mas recursos para esses recursos humanos, especialmente em tempo. Tempo é um grande problema, porque nós todos, todo mundo que trabalhou, nós trabalhamos 24 horas. As coisas que precisam ser feitas somente na área de trabalho, a organização, ainda temos décadas de trabalho para fazer, então toda coisa, estamos sempre trabalhando com vocês várias vezes simultaneamente, várias coisas simultaneamente, e eu fiz há tempo. Quando eu estava na escola na Inglaterra, eu estava olhando as minhas coisas na casa de minha mãe, uns anos atrás, e eu achei um trabalho que eu fiz quando eu tinha 11 anos. Foi um exercício na escola. Todos os alunos tinham que fazer um pequeno trabalho, que era o único que nós chamamos de scrapbook em inglês, que nós temos um livro grande de páginas de papel, bloating paper, de um papel por rão, que nós chamamos papel por rão, montado no livro, e nós colocamos, ele funcionou para cerca as quantas simultaneamente, e mudamos nos quantas lá, e escrevemos, onde nós achamos, etc. ao lado. Eu achei muito ruim, mas era uma coisa que era um exercício na escola, e isso é uma coisa que eu realmente gostaria ver acontecendo, é treinamento na escola, coisas tão simples, preenchendo uma planta, é a coisa mais simples do mundo, e estou utilizando ela um pouco bonitinho, e fazendo pesquisa, que hoje em dia é tão mais fácil, agora você pode pôr o seu celular para uma planta, e às vezes ganha identificação, pelo menos para a planta do jardim, se não para a floresta. E é um tipo de projeto, isso é tipo plantas do meu bairro, que os alunos vão nas estradas, em volta da escola, para coletar plantas. Eu faço isso, cada ano com os alunos entrando no mestrado, temos um curso de técnicas de coleta, que eu acabei de dar há poucas semanas atrás. E esse tipo de coleta, coletas na rua, é impressionante, que os botânicos mais formais, eles têm essa coisa de não coletar quantos vagabundos, que eles acham, quantos vagabundos, tem três nisso, mas não, é uma coisa muito importante, aquele horrível planta, a jiboia, por exemplo, tem planta que está acabando com a bosque do híbrido, quantas pessoas acham que é bonita, mas não é bonita, é praga, que deveria ser tirada da cidade. Eu só sei que quando ela entrou, porque eu achava-se coleta dela, feita em 1954, eu acho, por anos 50, na parte 10, então está aqui em Manaus pelo menos aquela data, e é uma coisa muito interessante, depois se levam, não, 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 essas plantas vagabundas, suas plantas introduzidas, suas plantas domesticadas, suas plantas ornamentais, todas essas, vale a pena coletar, não semente as coisas, da mata, essas árvores de tritamento, todas as plantas são de interesse, e é muito bom ter essas atividades de coleta, e eu não ia ser uma escola que fez uma iniciativa de ver pra nós, pra nós queremos fazer a nossa própria trabalho, fazer como podemos fazer, isso é fantástico, claro que gostaríamos de receber visitas, só que cada visita precisa ser orientada, tem alguém que investe esse tempo, que tira o tempo de outra atividade, é ótimo ter isso, mas eu acho que um projeto com um fim, isso é realmente uma coisa que gostaríamos mais receber do que a própria visita de alunos, que poderia realmente resultar em coisa mais concreta. Mas sim, realmente eu gostaria de falar que estamos muito abertos da ideia disso, especialmente pra trabalhar junto com pessoas na escola, pra dar um apoio, pra dar um treinamento básico, que as pessoas poderiam continuar com consultas com nós, nós simplesmente não temos recursos direcionados suficientemente para implementar um programa de educação de votação em escolas. de educação e de artística. Mas, entendiássemos para esse tipo de projetos, temos demais. É isso, mas é isso. Tá bom, obrigada, Mike, eu queria... Talvez você mesmo poderia falar isso melhor que eu, Mariana, que você trabalha mais na parte do Instagram, do YouTube, do canal do Mariano, e você realmente me conduza com as demandas suficientes, mas se você quer adicionar alguma coisa, você mesmo confundou, Mariana, não é? Não, hoje eu estou aqui mais fazendo as perguntas, mas eu queria chamar a professora Deolinda, que ela quer fazer uma observação sobre isso que a gente está falando. Então, eu quero só informar ao Mike que nós perdoamos essa baixa atenção às atividades de extensão com escolas, porque vocês já gastam muito tempo nos atendendo. Vocês, o herbário do INPA é a nossa referência, então, se vocês não conseguirem atender as universidades que estão engatinhando ainda nessa atividade, fica difícil. deixa na nossa responsabilidade atender as escolas e acompanhar essas ações para que os nossos herbários também possam crescer e nós estimularmos a formação desses recursos humanos que estão escassos. Hoje, as instituições públicas têm poucas pessoas envolvidas e nós que temos essa vontade precisamos saber separar o que priorizar. Muito obrigada, viu, Mike? Mariana, e todo mundo. Obrigada, Adel. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Fernando, que é sobre pteridófitas e briófitas, qual a maior dificuldade para o mapeamento e coleta das espécies? Falta de profissionais, de literatura ou incentivo? Quem quiser responder essa pergunta ou se todos quiserem, fique à vontade. Posso começar? Pode. É, os problemas de biófitas e teridófitas especificamente são os problemas de todos, né? Eu ia destacar principalmente a dificuldade de trabalhar na Amazônia, que a Amazônia é imenso e simplesmente indo para campo para um lugar que não foi muito mexido. Hoje, é muito complicado, né? Você tem que achar tempo, tem que achar financiamento, tem que achar o pior problema, né? Eu venho para a Amazônia para passar mais tempo na Flores, eu passo todo o meu tempo na Amazônia, isso é muito bom, se eu poderia passar mais tempo, mas o padrão de coletas na Amazônia tem sido muito focado em poucas áreas, né? Aqui perto de Manaus mesmo, com, tipo, mais ou menos 70% das coletas na Amazônia foram coletadas em um raio de 100 metros, 100 quilômetros de Manaus, né? Tem muitas coletas de reservatão de artes fragmentos de outras áreas na Amazônia, na Amazônia, mas se indo para a Vale do Javari, indo para o Meia-Purus, essas áreas, né? Ou especialmente as interfluviais, com potenciais de coletas é muito, muito pouco, né? Mas é difícil, né? É difícil de dedicar um dia de, desculpe, um mês, né? De organizar o transporte, comida, etc., na causa de campamento em áreas distantes, etc., muito trabalho e realmente sem um tipo organização central como a França fez nos anos 70, que realmente tem um equipe de organizar expedições, que tem um bom financiamento que poderia trazer taxônomas, coletores plantas para o mundo, que é a base do nosso conhecimento da biodiversidade, é muito mais se queres coletas altruísticos, quando você simplesmente coleta a planta porque está aí, e não é porque você quer coletar a sua planta. Então, realmente os problemas principais são logísticos, que agora é muito complicado por dificuldades de financiamento, e, vamos dizer, dificuldades de ato a tempo. O mundo virou muito mais burocrático hoje em dia. Cada coisa que você quer fazer precisa de alguma permissão, que é alguma coisa para pegar o financiamento, você tem que escrever um projeto que utiliza o financiamento. Muitas vezes, os projetos não estão direcionados para coletar esse tipo de coisa, mas precisa de todas as permissões. Agora, também, o importante é que você tem que ser contadores para trabalhar com a organização do financiamento e verificar que todos os recibos têm exatamente a informação correta neles, e tudo isso há muito tempo. Então, não sei, problemas problemas no escalo de dificuldade de trabalho na organização em geral e complicado por problemas de financiamento, mas também complicado porque estamos todos tão ocupados com outras coisas. A pressão de acabar seu mestrado, acabar seu doutorado, você tem que realmente focar aquela coisa. E obtendo o financiamento pode ser processos de anos e depois vêm outras complicações, se descobre que faltou alguma coisa importante no crescimento, vem Covid, lembrar para ir para o campo. Eu tenho dinheiro para trazer vários botânicos aqui para trabalhar ou não. Então, repare, eu tenho dinheiro para fazer expedições para o interior, mas não posso fazer agora no momento, por causa do Covid, estou esperando que eu ganhe extensão desses projetos que eu espero fazer mais atividades no campo do dia quando vem. Então, é uma conglomeração de problemas que nós temos em atuando em Botânica. Só falando especificamente do pre-off, tem um problema que o nosso secretário acabou de mostrar para mim que é. Esse problema que pode se coletar um pre-off é muito diferente coletar de uma ave. Quando você coletar uma ave, você pelo menos sabe que toda a cita que você coletou era daquela ave. Quando você coleta um pre-off, você geralmente coleta um tipo um punhado de pre-off que pode ser várias espécies. E esse tipo de coleta, quando tem várias espécies da mesma, no mesmo número, da mesma coleta, gera muitos problemas para a organização da material da revalha, que tem que ser organizado por alguns faz-me completamente, ou de taxa não me condena na parte de gê ou sistema que os pre-off usam. E mais quando tem duas espécies na mesma coleta ou às vezes cinco ou seis espécies, isso complica muito. Esse problema resolvemos nossos coletas de pre-off. Posso complementar? Sim. Por favor. Além de todos esses problemas que o doutor Faique citou, tem a questão realmente da manutenção, para briófitas e para algas, por exemplo, são coletas que precisam ser mantidas de uma forma diferenciada. Também a falta realmente de pessoal, então não temos especialistas também, temos alguns professores que mantêm suas coleções, por exemplo, de fungos particulares para uso didático, e agora no Juan nós estamos com o professor Bruno, que é bolsista do projeto de revitalização, mas também é professor voluntário, então, com o gancho financeiro desse projeto estamos tentando criar pelo menos uma coleção para fins didáticos, mas que possa depois ser incorporada ao herbário, que chamamos de coleção úmida, ele é especialista em algas, está ajudando também o professor Jefferson em montar enfim, uma coleção de criptógamas para fins didáticos, mas também aquilo que pode ser incorporado ao herbário. Então, realmente tem todas essas dificuldades, tem a questão do espaço, temos pequenas outras coleções, a xiloteca, estamos organizando a carpoteca, também tem que envolver a colaboração com outros professores de outras áreas, e isso às vezes é muito difícil, então sabemos que na UFAM tem algumas coleções mais voltadas para o público ou para pesquisas relacionadas com os cursos de pós-graduação, mas que requerem uma manutenção que fica além do nosso alcance financeiro, eu diria que além da falta de recursos humanos, essa questão da manutenção da coleção é muito difícil por falta de recurso financeiro. Sim, muito bom, até já responderam Anália e Mike a próxima pergunta que eu faria que seria eu sei que a professora Deolinda, a professora Anália, a Rosalba já falaram a maioria dos problemas, dos desafios e dos problemas que existem nos herbários, eles são comuns a todos os herbários, e a professora Deolinda descreveu vários desses problemas, falou com relação ao espaço, a manter uma equipe, a ter especialistas ali para poder identificar as amostras, então são vários problemas que são comuns, mas eu acredito até, não sei, posso estar enganada, que herbários menores talvez tenham problemas maiores na coisa de conseguir financiamento, de apoio institucional, uma briga de muitos herbários é ter uma visão dentro da instituição, ser visível dentro da instituição a que pertence, e é louvável o trabalho de cada um de vocês, Rosalba, Anália, Kinnup, professora Deolinda, Mike, todo esse trabalho incrível, e a busca incessante de recursos, que é como o Mike falou, um dos problemas você não é um pesquisador, você tem que se tornar um administrador, porque você tem que ser coordenador do projeto e saber fazer a contabilidade daquele projeto, você administrar esses recursos, o Kinnup, citou muitas vezes, tirar do próprio bolso para comprar o papel, para montagem, para comprar material, para coleta, são coisas que a gente vê frequentemente, porque, como vários de vocês já falaram, e a professora Deolinda frisou bem isso, para trabalhar no herbário, a gente precisa ter muita paciência, ela disse, e acho que a gente precisa ter muito amor pelo que faz, e vocês todos têm, e fazem um excelente trabalho, para mim foi um grande prazer participar aqui dessa mesa redonda, eu queria, dessa conversa, roda de conversa, eu queria chamar a Deise, que ela deve querer complementar alguma coisa, e para se despedir, obrigada pessoal. Bom, obrigada Mariana, peraí, deixa eu só resolver essa microfonia, resolvi? Acho que sim, né? Bom, obrigada Mariana, obrigada a todos vocês, que aceitaram o meu convite de fazer essa roda, para mostrar um pouco dos herbários aqui do Amazonas, agora nessa era online, tudo tem que estar online, e é ótimo, porque aí qualquer um pode saber o que a gente faz aqui, quais as nossas preocupações, o que a gente enfrenta, quais as coisas boas, e todos vocês deram falas incríveis, acho que todo mundo ficou um pouco a par do que a gente faz dentro dos herbários, e tomara que eles, que o bichinho do conhecimento ali morda eles, eles queiram conhecer, queiram visitar, venham até a gente, tem e-mails em todos os sites, canais de comunicação, falem com a gente, se quiser trazer escolas, para visita nos herbários, a gente vai ficar muito feliz com isso, para vocês conhecerem mais do que a gente faz nos herbários, né, eu queria então já começar a agradecer, né, agradecer a todo o público que teve aqui com a gente, que assistiu essa live, que ficou aqui duas horas com a gente, ouvindo os nossos anseios e preocupações, né, com os herbários, em especial aos curadores dos herbários de fora, que estiveram aqui, né, a professora Rosana e o Jorge Naldo Oliveira, do RFA, da UFRJ, a Erika também, da RFA, da UFRJ, do herbário da UFRJ, eu queria agradecer também aos organizadores, né, que teve uma equipe por trás do Setembro Botânico, que ajudou a gente a botar esse evento no ar e fazer ele acontecer, muito obrigada aos bolsistas, a Anália, a Rosa, que também fizeram esse evento acontecer, e a todos, já agradeço, né, desde já, a todos os palestrantes e ministrantes das disciplinas, das oficinas, né, pela grande disponibilidade e parceria nas atividades que a gente planejou para esse Setembro Botânico, né, então já também convido a todos para assistirem às próximas palestras, que vão acontecer sempre à tarde, tá, às duas, duas, quatro e seis horas à tarde dessa semana, e vão ficar todas disponíveis online, tá, então agora, a cada palestra que a gente faz, a gente também faz o sorteio de um kit, né, um kit do Setembro Botânico, que é uma bolsa, uma camiseta, um copo e uma caneta, então agora eu vou partir para esse sorteio, já agradeço a todos vocês, muito obrigada, quer falar alguma coisa, Mike? Não? Muito obrigada, e a gente se vê por aí. Estou no sorteio para o kit? Você já vai receber um kit, você já tem um kit garantido, todos vocês. Vou fazer o sorteio então, tá, gente? Obrigada pela participação. Espera aí. Opa, deu, ficou? Está aqui? Pronto. Tchau, tchau, deu. Então tá, vamos fazer o sorteio agora. Deixa eu compartilhar a tela do sorteio. Então, todos os nomes aqui então, que estão inscritos no site, e que são moradores de Manaus, né, a gente não consegue entregar, infelizmente, esses kits para fora de Manaus, então a gente vai sortear um nome aqui, e essa pessoa vai ganhar esse kit, a gente vai entrar em contato com essa pessoa, através do site, né, a pessoa fez a inscrição lá no item 3, botou os seus dados, e a gente vai fazer então, o contato com essa pessoa. Vamos ver quem vai ser? Opa, então na palestra de hoje, a Camila Freire, Limão de Lopes, vai receber um kit, e a gente vai entrar em contato com você, viu Camila? Obrigada a vocês, por terem participado dessa live, e sigam as próximas na tarde de hoje. Até! Depois é ligada.